Em 2018, apareceu no Facebook um post do Renato Napt, que era técnico do Spala, lembram? Onde eu gravei os discos do Rick Fulani, as baterias do Red, enfim. O Renato, ele hoje em dia trabalha num outro estúdio chamado IPUVAE, lá em Piracicaba mesmo, que é o estúdio da Júlia Simões, se eu não me engano, que é uma cantora conhecidíssima lá. Nesse post, o Renato dizia o seguinte, que ia ter, eles estão produzindo um vídeo mensal, o estúdio produz um vídeo mensal, onde nesse vídeo um artista vai no estúdio e eles filmam uma entrevista e uma performance. A Júlia entrevista o artista e eles tocam juntos, o artista toca sozinho, enfim, eles põem, chama-se No Aquário, esse programa. E aí o Rick, esse post era que o Rick ia fazer uma música dele, ia participar, ia fazer uma música dele. Aí alguém, eu não lembro quem, alguém foi lá e escreveu assim, pô, vocês poderiam fazer um com a Super Overdrive. E a Super Overdrive estava parada desde 2015, 2015, parada. Na verdade, houve um desentendimento básico entre eu e o Rick. Eu e o Rick, a gente tem umas coisinhas assim de vez em quando, sabe? Mas a gente resolve, porque a gente é amigo, né? Aí colocaram lá, por que vocês não fazem um com a Super Overdrive? Seria legal um revival assim, tocar uma música e conversar. Aí eu fiquei meio de butuca, né? E fiquei vendo o que as pessoas falavam, principalmente o Rick e o Andrés. Aí eu lembro que eles escreveram, pô, seria uma ótima tal, né? O Rick escreveu, ah, eu acho legal, agora só falta esperar o que o André vai dizer. Porque eu quis escrever por último de propósito, assim. Confesso aqui publicamente, viu, Rick? Esperei pra ver, queria sentir, tatear. E aí eu vi que eles estavam numa vibe boa. Aí eu falei, ah, legal, vamos, a gente faz um programa. Vai lá, escolhe uma música, toca, conversa, mata a saudade, beleza. Segue em frente. Eu sei que por um motivo bobo... Ah, eu lembrei qual foi o motivo bobo. Bateram no meu carro. Atrás. Deu perda total. O seguro da mulher que bateu atrás em mim pagou. Mas a gravação estava marcada pra esse período aí. Foi um caos na minha vida. Porque resolvendo coisa de seguro, carro, compra outro carro. Ele recebe 30 dias pra nós. Foi um caos. Então isso aí ficou on-road. Aí o que aconteceu foi que... Quando eu resolvi as coisas do carro, né? Já estou contra o carro, enfim. Aí a gente... Eu avisei o pessoal, ó, está tudo certo. Se vocês quiserem fazer agora e tal. Aí teve um empecilho lá, qualquer, que estava impedindo a gente de gravar lá. Acho que era uma coisa de... Eles só poderiam... Eles arrumaram um patrocínio de uma bateria. Uma marca de bateria. E aí os vídeos lá só poderiam ser gravados com aquela bateria. E eu não vou tocar com outra bateria que não seja a Pearl. Primeiro porque é a minha. Segundo porque eu tenho obrigação contratual com a Pearl. Eu sou o endorser, né? Então acabou não rolando. Mas acabou rolando um papo entre o Rick e eu. De voltar à banda. De retomar as atividades. E aí eu e o Rick a gente fez a nossa DR pelo WhatsApp. Resolvemos nossas questões e tal. Só que aí o Andrés não voltou. Então a gente resolveu... Eu tive a ideia de chamar o Jotinha pra fazer a coisa. A minha ideia do Rick... Era a princípio gravar um outro disco. Mas como o Rick mora em Campinas e tá com um monte de a fazer. E eu aqui o Jotinha na loucura e tal. Eu tive uma ideia... De pegar umas músicas minhas, aquelas músicas antigas do Red que a gente tinha gravado o demo. Lembra? Eu falei isso num episódio anterior. E pegar essas músicas que são muito boas, pesadas, mas muito boas. E gravar agora. A gente fazer a volta do Super Overdrive com músicas já prontas. E gravando. Eventualmente, conforme a gente fosse azeitando a engrenagem e tal. A gente voltar a compor em grupo, em banda. E tá bom. Todo mundo achou legal. Porque é um pontapé bacana pra essa nova formação. Pra volta da banda, né? Escolhemos três... Cinco músicas. Cinco músicas. Pra começar a gravar. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. A gente começou a gravar faz algumas semanas. Eu gravei as baterias dessas cinco músicas. Agora essas baterias estão com eles. E a gente tá providenciando agora a gravação do resto dos instrumentos. E terminar, né? E continuar. A gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente vai lançar cinco singles. Se a gente vai lançar um EP com cinco músicas. Ou se a gente vai fazer uma outra sessão de gravação depois. Pra gravar mais algumas músicas e lançar como um álbum. Como era antigamente. Eu sou saudosista. Eu gosto desse formato. Eu gosto de você ter uma mensagem pra passar. Um pacote de ideias. Que você lança de uma vez. Pra as pessoas submergirem. Pra elas pensarem. Assim como acontecia quando o Pink Floyd lançava disco. Quando o Rush lançava disco. Enfim. Era uma experiência completa. Várias músicas. Pra gente... Enfim. Hoje em dia a coisa mudou. Hoje em dia o pessoal fica lançando uma música. Eu não sou muito desse tempo. Eu consumo música. Eu ainda consumo música diferente. Eu acredito que muita gente também. Eu gosto de pegar um disco e ouvir. O último grande disco. Por exemplo. Nesse estilo. E que eu viro e mexo. Eu ponho e fico e ouço inteiro. É um disco progressivo. De uma banda chamada Sound of Contact. O disco chama Dimension Out. Ou... O Viajante das Dimensões. O baterista e cantor dessa banda é o Simon Collins. Que é o filho mais velho do Phil Collins. Que toca a bateria e canta pra caramba. Igual o pai. Esse disco. Na minha opinião. Ele é sensacional. A temática é sensacional. O instrumental é sensacional. A cola entre as músicas é sensacional. Eles gastaram um tempo ali. Sabe? Se dedicaram pra fazer esse disco. Então eu recomendo a você. Então eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu também. Eu sou um cara que vive em 2019. Eu estou aberto a sugestões. As mudanças que o tempo traz. Mas no que eu puder preservar. De uma experiência válida e positiva. Eu vou. Certo? Sendo uma pessoa. Que viveu no threshold. No limiar. Entre um mundo pré-internet e pós-internet. Pré-alta tecnologia e pós-alta tecnologia. Eu acho. Humildemente que eu consigo enxergar. Valores. E enxergar uma correlação entre coisas. Que apesar de não estarem tão em voga hoje em dia. Elas continuam importantes. A tecnologia coitada. Ela não é culpada de nada. Ela é uma ferramenta. Ela é o que a gente faz dela. A internet. Os gadgets. Enfim. Eu acho que a gente vive num mundo muito efêmero. Muito rápido. Onde uma experiência que a gente vive agora intensamente. Daqui cinco segundos. Ela não tem mais nenhum significado. Você já esqueceu dela. E eu sempre gosto de experiências que tenham um significado duradouro. É por isso que eu sou a favor desse formato de álbum. Desse formato de história. Desse formato de experiência. E não de uma coisa efêmera, momentânea, instantânea. E que se esvai. Sabe? Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos gravando. Isso aí é a se observar. Então, fiquem ligados que essa coisa da Super Overdrive está rolando. E logo mais, vamos ter mais novidades. Mas, eis que, meio que sem querer, né? Eu, por causa dessa série que você está vendo agora, Crônicas de um Baterista, eu comecei a revirar áudios e vídeos e fotos antigas para inserir aqui nos vídeos do jeito que eu estou fazendo, né? E para isso, eu comecei a, lá no baú das coisas, resgatar VHS, fita cassete, fita de enrolo, foto e digitalizar todo esse material. E, no meio desse material todo, eu descobri umas coisas muito legais da época em que eu era moleque, quando eu tocava na bandalha e no pornografite. Lembra que eu falei lá atrás? Muito bem. Mas aí eu notei que eu não tinha tudo. E eu sabia que tinha muita coisa mais do que aquilo. Entendeu? Aí, eu entrei em contato com o Claudio, que era guitarrista da banda, e com o Alexandre, que era guitarrista e vocalista, né? Pelo WhatsApp, e perguntei para eles, olha, eu tive a ideia, por que a gente não recolhe, a gente não se reúne, recolhe todo o material que a gente tem, faz uma força-tarefa para digitalizar tudo isso aí, para a gente não perder, né? Então, eles adoraram a ideia. E a gente marcou um dia lá, no Rú de Ramos, onde, quando a gente era moleque, a gente ensaiava, e depois a gente fez a Digimedia, quem está acompanhando a série aí sabe do que eu estou falando, que tem muita coisa da banda lá. E aí, ele levou umas coisas, eu levei outras, o Claudio levou outras, e a gente viu que a gente tinha um material muito legal, mas a gente chegou a uma conclusão. Tanto as músicas da bandalha, aquele funk rock que a gente fazia quando a gente era adolescente, né? Como eu tinha 14, 15, 16 anos. Quanto o material do pornografite, o hard rock que a gente fazia quando a gente já tinha 19, 20, 21. As músicas dessas bandas eram muito legais, só que a gravação não foi muito legal, a gravação, o registro dessas músicas. Foi feito em material precário, antigo, gravador de rolo, ou fita cassete, ou, sabe? Mesmo o disco do pornografite que a gente gravou lá no estúdio do Riba, o guitarista do Placa Luminosa, mas que, e do Sato, né? Também, Raul Sato. Mas que a gente nunca lançou, nunca chegou a sair. Mesmo o disco, ele não foi gravado do jeito que a gente queria. E a qualidade também não tá, aquelas coisas, né? Então, a gente fez duas reuniões, eu, Alexandre e o Claudio, pra reunir esse material, pra gente começar a distribuir e a gente digitalizar, né? Pra não perder, porque uma hora isso aí vai estragar de vez, né? Imagina, fita cassete, fita de rolo, VHS, umas fitinhas Hi-8, umas... Nossa! Enfim, a gente chegou à mesma conclusão de que elas, que essas músicas não foram muito bem registradas, por causa da tecnologia, por causa da idade, do material que a gente tem, e aí eu lancei a ideia. Então, por que que já hoje, que a gente tem as músicas, que são demais, e tem a tecnologia pra registrar direito, por que que a gente não grava tudo de novo? Assim como um hobby, uma coisa paralela às nossas atividades, cada um de nós tem as suas atividades, né? Mas paralela a isso, no tempo livre, a gente pode fazer isso. Entra no estúdio, grava as bateras, e aí a gente mesmo pode montar um mini estúdio na edícula do Claudio, que é onde a gente ensaiava quando a gente era moleque, e monta as coisas pra gravar guitarra, baixa e tal, e grava direito isso aí, pra ficar registrado. Então a gente decidiu fazer isso aí. Então, não sei, vamos ver quanto tempo mais depois desse vídeo que você está assistindo aí, a gente vai disponibilizar na internet todo esse material digitalizado, como um registro mesmo, não é a volta da banda, não é nada disso, né? É só fazer jus, é uma coisa que é muito legal. Então, bandalha, pornografite, logo mais, pra todo mundo curtir aí, né? Foi uma época muito importante das nossas vidas. Agora que meio que eu terminei a timeline, a timeline da minha vida, crônicas de um baterista, até o momento, né? Porque ainda viram muitas histórias pelo futuro. Nos próximos capítulos eu vou falar de coisas específicas que aconteceram na minha vida de músico. Eu vou adentrar mais nas influências dos meus pais, dos meus amigos, de outros músicos, de Rhodes, de experiências de gravação, de experiência com outros bateristas. Cada vídeo que eu fizer daqui pra frente, eu vou ser específico em algum tema. Tudo bem? Assim como a biografia do Bill Brufford, tem aqui, ó. Aqui na Django tem um monte de coisa. Biografia do Bill Brufford, ó que legal. O legal dessa biografia aqui, é que ele não faz uma... Assim como a maioria das biografias, das autobiografias, né? Que a gente lê por aí, que é no começo, igual mais ou menos eu fiz aqui com essa série, que eu vou avançando no tempo, lá de trás até em direção ao presente. A autobiografia do Bill Brufford, cada capítulo é uma pergunta, ou seja, é um assunto diferente. E ele fala desse assunto, naquele capítulo, abrangendo toda a carreira dele. Vou te colocar de volta aqui. Né? Então é mais ou menos isso que eu vou fazer, a partir do próximo vídeo. Eu vou começar a ser específico por assuntos. Tá bom? Então a gente se vê no próximo. Inscreva-se no meu canal, clicando aqui embaixo em Inscrever-se, e também no sininho, para receber notificações, toda vez que eu colocar um vídeo bacana, novo no ar para vocês. Visite também meu website, www.andregonzales.com para saber mais sobre mim, meus trabalhos, minha carreira, e também meu material didático, minha série Beat, também meu DVD, O Baterista Criativo, e o meu livro infantil, Bateria para Crianças. No meu site também você fica sabendo sobre as minhas aulas, tanto aqui, no meu novo espaço em São Bernardo do Campo, a sala New Peart, quanto o meu tradicional espaço de aulas, a sala Buddy Rich, no Espaço Jam, na Vila Mariana, em São Paulo. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo.